Olá, o programa de hoje propõe uma imersão ao universo afro-religioso. Vamos apresentar um documentário que mostra o cotidiano de um ilê durante os três dias de festejos e comemorações para Ogum, Santo da Casa, localizado no bairro da Liberdade, em São Luís do Maranhão. Te convido a assistir ao documentário Mina da Liberdade. Aê, 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 a Música Aqui nós estamos completando agora é 24 de junho, 28 anos de tambor de mina. Comecei novo, fui iniciado novo no tambor de mina, por Jorge Itacir de Oliveira, que foi chamado Jorge Babalau de Cadamanjá. E de lá, depois da minha iniciação, que nesse tempo não dançava homens, então cada homem que ele fazia é para ter suas casas, para acontecer sua dinastia no tambor de mina. Aí de lá foi que surgiu o Iléaxé ao Gonsobor, onde esse nome Iléaxé ao Gonsobor que eu me dei foi meu pai de santo, ele que fez todos os fundamentos aqui da minha casa. Justamente que hoje em dia muitas coisas que eu faço aqui dentro do Iléaxé ao Gonsobor são descendências dele, como a festa do Divino Espírito Santo, o Bumbá Belboi, que é o boi da família de Légua, entendeu? E as festas sucessivamente é assim, dada, tambor de crioula, todos são frutos do terreiro de Imanjá. Então o nome da casa é dado aos dois voduns, os dois orixás, dono da cabeça. Então aqui quem rege é o Ogum Abá, Ogunia, meu pai, e Noxê Sobô, que vem ser a vodun feminina de Pai Ayrton, e Ogum é o orixá masculino. Então Ogum e Sobô são regentes dessa casa. Eles são praticamente as duas entidades africanas que a qual construíram praticamente esse império de vodunces. Eu comecei muito nova mesmo, com quatro anos de idade. Foi o meu primeiro contato com o caboclo. Eu já dava muito trabalho, desde muito nova. Minha mãe disse que quando ela espantava, na rede eu dava no chão. Ou então, do nada, eu passava a madrugada inteira acordado. Eu não tinha quem fizesse eu dormir. Aí a Ayrton já levava para alguém me benzer, a Ayrton já dá banho, entendeu, que era para acalmar. Eu acho que não adiantou muito, né, que eu sei que foi muito danado, e acho que os banhos foram só ativando mais. Tive o primeiro contato, né, a incorporação de um encantado chamado Dominguinho de Légua, né, incorporou. Eu não tinha conhecimento do culto, né, não sabia como se processava as práticas, né. E o meu primeiro contato, né, com a religião de raiz africana, o tambor de mina, necessariamente, que é essa casa, né, descende, né, do terreiro de Emanjá, do saudoso pai Jorge Itací de Oliveira, né, foi com o pai Ayrton. Eu estou há nove anos na casa. Há quatro anos eu faço os cortes. Quem faz os cortes sou eu aqui nessa casa. dou comida para o orixá, para o vodum, quer que seja, aqui dentro da nossa casa. Nós temos gentis, nós temos princesas, nós temos príncipes, nós temos voduns, nós temos orixás, nós temos os encantados divididos entre famílias, né, e amanhã vai ser um tambor mesmo dedicado aos gentis e princesas. Então vai ser um tambor de corte, né, os grandes barões, baronesas, vão estar num ritual só de axé. Música Música A fase do transe, a pessoa fala muito do transe O transe é quando as entidades possuem o corpo da gente As pessoas têm a sensação de desmaios, entendeu? E que dentro do Nuroquia, os orixás, tudo tem uma preparação Todos os pessoas que escorpam, tudo se passa por uma preparação, uma iniciação antes disso Porque o corpo tem que estar limpo, entendeu? Para você entrar dentro do tambor de mina, para um salão, para fazer suas obrigações Ter que tomar seus banhos com ervas, e a erva de acordo com o senhor orixá Para poder seguir a parte do transe dentro do tambor de mina Música 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 Tem vários tipos de toque, tem dobrado, tem corrido Tem todos os tipos de toque, dobrado a gente toca Música Isso é o dobrado, tem o corrido Música Música Tem o compassado Música Música Quando for o pavô dum, o orixá, os nobres, gentis da casa, só toca só os dois Guia e contraguia Que são chamados dentro do culto Guia e contraguia Assim chamamos nós, os que tocam O tambor da mata, que é o que fala mais, né? O chefe da casa Entendeu? É a coberta cor de boi Como vocês viram, que ele dá o som maior Pode estar tocando o tambor que for Mas quando tocar ele Ele dá o som maior O grave total Entendeu? O tambor da mata, o chefe Quando ele toca O povo desce O povo desce Total Olha isso, moleque Não é tua saco Não é a bagulha, a bagulha não botar Posso pegar a churã Nela Não é não Deixa a pessoa lá pra cortar É, vai somar dele todinho Vai ter todinho É A gente, um benzimento da pessoa, a pessoa melhora Né, a pessoa... É, fazer de um serviço, de um nada assim Um serviço que você faça com uma pessoa, uma vela Muda toda uma vida Muda toda uma vida Pessoas que já vieram aqui prostadas na cama Porque a partir do momento que a gente abre a porta do nosso terreiro O nosso ilê É, já é uma ação Porque a gente serve a comida Que justamente Que os alimentos são dados pelos nossos orixás Porque a gente faz obrigações Essas comidas que foram oferecidas aos orixás Que a gente serve pra comunidade Isso aqui é a carne de pão passada Isso aqui são todas as emolações que nós fazemos Né, dentro do culto Né, que são o que dizem Que são os sacrifícios de animais Mas a nossa questão é a questão do axé, né Tudo que é dado aos voduns Em termos de sacrifícios de animais Né, eles servem de alimento, né É transformado em alimento Para todas as pessoas que a qual vem Frequenta a festa Para os filhos de santa Então nada se estraga Né, tudo é aproveitado Aqui é a liberdade falada Quilombo urbano de negros Entendeu que tem muito O pessoal da bachada É onde tem muito Tem pessoas aqui que nasceu ainda escravo Neto de escravos Todos que tem aqui dentro E eu, Kaze Então eu falo muito pra meus filhos Pra sair, pra mostrar Entendeu, porque Os crentes andam na rua Com suas blibes E a gente, porque A gente não pode andar Com o nosso branco Com nossos filhos de conta Pela rua Pra mostrar A nossa raiz de matriz africana Aí fica Aí dessa forma Porque tem muita gente que Tem muita gente que tem Vergonha do culto Por causa disso E aí Todo mundo chega Todo mundo fala Todo mundo toma benção Dos mais novos Aos mais velhos Porque foi o respeito Que a gente adquiriu O respeito que a gente passa Para as pessoas O respeito que tem Então dessa forma Que a gente deve Contratar as pessoas Dessa forma Que a gente é também Respeitado Dentro do culto Porque vê Uma pessoa com sinceridade Dentro da matriz Do nosso culto Então pronto É no respeito Tendo tudo Você conquista qualquer Qualquer objetivo Em qualquer lugar Então dessa forma Ficamos bons E agora nós estamos chegando Aqui no Estamos chegando aqui no No terreno Aqui a gente saiu pelo fundo Estamos chegando agora pela frente Entendeu? E pronto Esse aqui é o Nelsinho Esse aqui conhece Gargamel Falado Estou toda a B da casa São os Otais Otais Onde estão assentados Os Orixás Aqui eu chamo justamente O Otá de Yansã Que é onde ela está assentada Aqui é o Otá do Oxum E aqui é o Otá do Ogum Onde cada um com seu tipo de vela Cada um com suas oferendas Porque o restante Nós despachamos Porque Yansã come Acarajé Oxum come Xixi Ogum come Feijoada Todos estavam no pé Mas a gente teve que Para o debor do estambulostoque Tem que despachar cada um No seu lugar Uma dificuldade A gente jovem hoje Estar dentro do terreiro Porque Até se você vai Namorar E ela já tem Não E para mim Só arrumo namoradas Até que mesmo respeito A minha religião Porque eu respeito Para ser respeitada O pessoal da minha escola Eu sou muito neutra Eu interajo com todo mundo Mas na parte de religião Eu gosto muito de ficar mais Na minha Porque assim Eu já Eu já perdi as contas De quantas vezes As pessoas já falaram Por conta da minha casa Ser Um terreiro De trazer as minhas amigas Para cá Ah, na casa dela Tem uma cumba Essas coisas Tenho orgulho De ser de algum conhecção E ter toda Acho que Essa família De religiosidade Que hoje eu tenho São meus irmãos de santo Meu pai de santo Costumo ficar mais Mas tem horas Que eu sou Muito dura Que eu falo mesmo Vou em cima Digo que Eles estão Me impressionando Porque não é Essa visão Que eu tenho Do mundo Entendeu Eu quero que eles Me aceitem Como eu sou Dizem que nós não temos Uma vida normal Por ser do santo Temos uma vida normal Sim Né Os evangélicos Não vão para a igreja Não tem todo aquele Momento Eles têm resguardo Eles adquiriram Assimilaram para eles Todo o nosso ritual Né Que hoje em dia Tem de tudo Tem da purificação Do alabra amplo Ao banho de sal grosso Coisas restritas Ao culto negro Ao culto mina E eles adquiriram Isso tudo Se bem que já mudou muito Antigamente era mais As pessoas olhavam Para a gente Criticavam Virava o berço Virava o rosto Mas hoje Acho que a sociedade Ela já está até Se inteirando mais Que nós já estamos Aceitos em vários lugares Mas ainda existe O preconceito Quando vai à missa Quando vai ao centro Quando vai a algum lugar Que atrai muitas pessoas Às vezes Eles também ainda Olham com preconceito Uns deixam passar Outros não Eles olham mesmo Eles às vezes criticam Mas a gente Segue em frente Porque a religião Permite Não é? Cadê o apanho? Não é? Não é? Opa, sobe uma pra cá Sobe uma pra cá O meu criadão Pela mexer Ele está fazendo O meu criadão Pela mexer Ele está fazendo O meu querido Ele está tomando banho Eu tenho 17 anos Eu tenho 17 anos de casa Ela já deve ter uns 25 A casa tem 25 anos Juntando as duas casas Ela tem Nesse período Já que acontece Que é Dedicada A Orixá Ogum Que é o dono da casa Então Ogum tomou Os filhos principais Eu considero Como se fizesse Uma barreira Dentro desta casa As três pessoas Responsáveis na casa São filhos de Ogum Com senhoras diferentes A Pai Aita De Sobô Eu sou de Nanã E a Mãe Aila De Amanjá Então houve essa adaptação Que resiste Até hoje Essa organização A festa do Ogum Ela sempre foi grandiosa Sempre foi farta Sempre teve muita gente Prestigiada na festa Sempre foi bem agitada A festa do Ogum Além de ser um bodum Extremamente Né De guerra De Do aço Senhor do aço Ele Eu costumo dizer assim A gente É Vodum Nós vodum Vamos ter mais cuidado Por quê? Porque ele é uma entidade Que além dele custar Descer No Pai Ayrton Ele é muito Sabe assim Tipo O que não for do agrado dele A gente tem que estar Conversando Tem que estar vendo Tudo pra Tudo pra Não dizer pra paricar Pra agradar o vodum Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.